Hoje nós vamos dar um passeio na sala. Esse é o Cold, tá pessoal? Coldwell. O canal que a gente tá treinando. Vamos ver se pega um canto dele aí, pra vocês verem como é que tá ficando esse exemplar, né? Esse exemplar da família do da família do Costwell. Família do Costwell, mas também chamado de mais de registro, né? De pedigree. Coste Javels. Tchau. 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 Graças a Deus, alguns canábis tem essa característica. O Cold é um canábis normal, digamos assim, nada diferente para ele poder ser tão manso. E é parente do Bocão. O Bocão é o Bocavel, que também é a mesma família, tem parentesco, tem os mesmos ancestrais, com algum traço diferente. Mas já o Bocão é um canário extremamente agressivo e a risco, mesmo tendo sido criado na mão. Foi criado na mão desde novinho e apresenta uma rispidez muito grande, sabe? Agora o Cold não. O Cold é um canário que é muito moço. É um canário tranquilo demais. Vamos ver se ele solta um pouco mais o canto, para vocês verem como é que ele está no repasse ainda. Já dando evolução, dando um sinal de como será o canto cerrado dele. O Cold é filho da Isa, que eu já mostrei aqui no Facebook para vocês. Também tem vídeos de filhos dos irmãos, na verdade, do Cold, lá no canal do YouTube. E a Isa é uma canária, também com uma genética... ...Coste-Birdarte-Coste, né? Coste-Birdarte, né? De uma ancestralidade aí que se tornou. E filho... Ele é filho da Isa, com essa ancestralidade. E filho do White Bell. White Bell, que é da família dos Javels. ... ... ... Amém. Ele ainda está um pouco inseguro em algumas notas, como a gente pode observar, mas é um canário que tem uma genética muito boa, um pouco parecido com o canto do Beberib, mas mais evoluído, mais evoluído, entretanto, do que o Beberib. Então, é só uma expectativa nova de vocês, mas vamos observar e aguardem aí novos vídeos para depois vocês vejam como é que ficou o coaching.